Bom, estou aqui para te apresentar mais um produto. Meu nome é André, sou da Lojas TecniSom, a loja que mais cresce aí no Brasil. E quero te mostrar agora o produto suporte universal para você fixar o seu televisor na parede ou no painel. Esse suporte, pessoal, ele é um suporte universal para televisores de plasma, LED, LCD, 3D. Vai de 14 até 71 polegadas. Tem uma carga máxima de até 100 kg. Vem aqui todas as peças, vem com manual de instalação com padrão VESA. Vem aqui puxas, parafusos, rodanas de alumínio. Acompanha todos os acessórios, facinho de instalar. Temos inclusive aqui, para você poder visualizar melhor, um televisor instalado utilizando esse suporte. Aqui um televisor de 47 polegadas da Philips de LCD está aí instalado. Produto de primeira, pessoal. Segue aí a dica para você. Pode comprar que eu garanto. André, Lojas TecniSom.